Olá amigos do canal Chakra Justo, seja bem-vindo aqui em nosso canal. Hoje eu vou estar mostrando para você uma violeta bem bonita. Olha só que flor maravilhosa. Vou dar um zoom para você ver. Olha só que flor perfeita. Tem uns botõezinhos aqui para soltar mais flores. As folhas delas estão um pouquinho feias porque ela estava em um lugar ali que estava dando bastante sombra. Aí acabou que as folhas ficam um pouquinho feias. Mas eu já retirei e estão saindo umas folhas novinhas aqui, olha só. Bem verdinhas. Em breve ela vai estar toda verdinha novamente aí. Mas mesmo assim está produzindo aí. Produzindo uma flor muito bonita. O centro dela ali é toda amarelinha, está vendo? Bem bacana aí para você estar acompanhando. A violeta. Uma flor muito bonita aí para decorar. Para estar ornamentando aí sua casa, seu terreno, seja onde for aí. É muito bacana. E muito fácil aí de estar cuidando. É uma planta que não aceita muita água. Porque se você jogar água demais aí em excesso, ela vai apodrecer. E aí acaba morrendo. Então tem que ter esse cuidado com ela aí. Em breve aqui vai estar cheinho de novas flores, olha só. Vai estar cheinho. Porque esses botões aqui já estão quase abrindo. Tem bastante. Esse aqui foi o primeiro. Então eu já estou mostrando para você aí. O primeiro aí para você estar acompanhando com a gente aqui. Essa espécie aqui existe várias cores. E tem essa aqui. Em especial que eu estou mostrando para você. Tem umas outras cores ali também, mas... Aos poucos eu vou mostrando aí para você estar acompanhando com a gente. Aqui no canal Chakra Justo. Então hoje estou mostrando para você aqui uma violeta. Para você ver como é bem bonita. Essa mudinha aqui eu consegui com um amigo. E vou te dar uma dica para você plantar. Basta cortar uma folha. Você corta a folha. Coloca metade da folha em um copo cheio de água. E essa folha vai começar a soltar raízes. E daí você vai ter uma muda. Então é só você pedir a alguém que tenha violeta. Uma folha. Você pede uma folha. Pode pedir umas três aí para garantir. E ter mais. Você pega a folha e enterra a... Enterra não. Você vai colocar a metade dentro da água. Uma vasilha com água. E ela vai começar a enraizar. E quando tiver com bastante raiz. Você vai passar por um saquinho com terra. Terra vermelha e um pouquinho de adubo ou esterco natural. É muito fácil plantar violeta. Foi desta forma aí que eu consegui esta aqui. Entendeu? Muito facinho. Então está aí para você uma dica. Mostrando para você um pezinho de violeta. Aqui no canal Chakra Justo. Se você puder deixe seu like. Inscreva-se aí no nosso canal. Para você ajudar. Nosso canal está crescendo aí. E em breve eu posto mais vídeo. Para você acompanhar com a gente aqui. Ok? Obrigado então por assistir a mais este vídeo. Grande abraço. Em breve. Mais vídeo novo para você aí. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.